Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores, por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos, novamente apresentando. Telecurso profissionalizante. Metrologia número 11, 545. Telecurso 2000 segundo grau. Biologia número 1, 6 horas. Telecurso 2000 primeiro grau. Ciências número 63, 6 e 15, Globo Rural, 6 e meia. Bom dia Minas, 7 e 15, bom dia Brasil, 8 horas, mais você, 9 e meia, Xuxa no Mundo da Imaginação, 10 e 10, Sítio do Picapau Amarelo, 10 e 40, TV Globinho, 12 e 15, MGTV Primeira Edição, 12 e 45. Globo Esporte, 13 e 15. Jornal Hoje, 13 e 45. Video Show, 14 e 30. Vale a Pena Ver de Novo, O Cravo é a Rosa, 16 horas. Sessão da Tarde, Amigos para Sempre, 17 e 30. Malhação, 18 horas. Agora é que são elas, 18 e 50. MGTV Segunda Edição, 19 e 10. O Beijo do Vampiro, 20 e 15. Jornal Nacional, 20 e 55. Mulheres Apaixonadas, 22 horas. Tela Quente, Missão Impossível 2. Filme Inédito, Meia Noite e 20. Jornal da Globo, Meia Noite e 50. Programa do Jô, 2 e 20. Intercine, Queimando-se Lentamente. Nós próximosoreani Pena Ver de Novo,�iliation e 50. Tadde, Mano, 20 e 50. Seguindo Oi. Você está pronto para o erstmal danno. A CIDADE NO BRASIL